Agora, a Microsoft começa testes da versão mobile do Bing integrado com o ChatGPT. Os detalhes com o comentarista Bruno Meier. O Bing, o serviço de buscas da Microsoft, ganhou recentemente uma integração com o ChatGPT, a ferramenta de inteligência artificial da OpenAI, o laboratório pioneiro de pesquisa que está por trás do ChatGPT. O lançamento do recurso aconteceu dias atrás e desde então diversos usuários têm testado a novidade. E adivinha só o que aconteceu. O aplicativo se tornou um dos mais baixados do mundo, na Apple Store e também no Google Play. O navegador da Microsoft, o Edge, também avançou e se tornou o terceiro aplicativo mais baixado. Isso mostra que as pessoas estão, vamos chamar de sedentas, por esse novo jeito de fazer pesquisas. E quem acessa o Bing e tenta experimentar o que a Microsoft tem chamado de novo Bing, tem agora que entrar numa lista de espera. Em apenas 48 horas, mais de um milhão de pessoas se cadastraram. O fundador da Microsoft, Bill Gates, há poucos dias, deu uma longa entrevista para uma revista norte-americana sobre inteligência artificial e principalmente sobre o investimento de 10 bilhões de dólares da Microsoft no ChatGPT. Segundo ele, esse momento é tão impactante quanto a criação da internet. E os bilhões da Microsoft fizeram o Google reagir, e reagir rápido, porque o receio do Google é que o usuário, ao invés de dar um Google rápido no site de busca para encontrar uma lista de links, como a gente conhece, passe a partir de agora a conversar com esse novo algoritmo de inteligência artificial, como se perguntasse algo para um amigo, e assim obtenha as respostas, talvez até mais eficientes que o famoso Google. O ChatGPT já passou de mais de 100 milhões de usuários em menos de dois meses. Sabe o que isso significa? Nenhum outro serviço de tecnologia conseguiu público tão rápido e em tão pouco tempo na história. E esse é um mercado que vai ficar ainda mais disputado nas próximas semanas, até que o Google apresente uma melhor resposta. E também a gente vai acompanhar se a Microsoft vai continuar nesse ritmo de expansão no campo da concorrente. E a gente volta daqui a pouco com as novas notícias de negócios no Jornal da Manhã.